Hashtag Cola na Astrid. Oferecimento Cooper. Tudo saudável e fresquinho na porta da sua casa. O episódio de hoje é para os amantes da natureza. Eu estou em Guararema, município da região metropolitana de São Paulo. Fica cerca de uma hora da capital e 35 minutos de São José dos Campos. O nome Guararema vem do Tupi-Guarani, que significa paudalho, referência a essa abundância de árvore na região. Então vem comigo desbravar os segredos e encantos e muita história que essa cidade tem. E eu estou em um refúgio natural, o Recanto do Paudalho. Um dos pontos turísticos mais conhecidos da cidade e pode-se dizer que o cartão postal. Com uma atmosfera acolhedora e um verdadeiro presente na natureza, abrigando uma diversidade de espécies ativas que são remanescentes da Mata Atlântica. E não podemos deixar de falar da imponente árvore do paudalho. São 33 metros de altura, de muita história silenciosa. Aqui na praça você tem tudo o que é necessário para desfrutar desse ambiente único. Passear pelos quiosques, descansar nos bancos e ainda apreciar essa vista panorâmica dos necks. Bem-vindos ao Hotel Fazenda Pintal na Brasa. Um verdadeiro paraíso natural que vai te proporcionar momentos inesquecíveis. Onde a natureza se encontra em perfeita harmonia com o conforto e a diversão. O hotel oferece diferentes acomodações, inclusive chalés exclusivos, para proporcionar descanso e bem-estar. Além disso, uma ampla variedade de opções de lazer para todas as idades. Perfeito para os eventos grandiosos com festas e com fraternizações. E nada melhor do que a Virão. Gente, a Virão está aqui há 17 anos fazendo recriação. E vai contar tudo para a gente do hotel, né? Vou contar agora, Astrid, eu quero te convidar para você conhecer todo o nosso espaço. Você vai ficar tão encantada que vai querer mergulhar na hora. Vamos dar uma volta, vamos que vamos que vamos. Aqui o que a gente encontra? Essa parte aqui é fria, aquela parte ali que está terminando. É onde a gente dá hidro, dá dança, dá mexer, dá dançar. E lá no fundo das piscinas aquecidas. Lá no fundo das piscinas aquecidas. Quer conhecer? Bora lá. Bora lá. Gente, Astrid, esse espaço aqui é um espaço fechado, prefiado para o inverno. As piscinas são aquecidas e bem quentinhas. Aquecida, quentinha. Além disso, nós temos a sauna. E as piscinas, elas ficam abertas de que horário e que horário? Fica aberta exatamente das 10h às 5h. E verão, vamos conhecer os toboáguas. Toboáguas, maravilhoso, totalmente o parque. Vamos conhecer a parte do parque, a quarta. Bora lá, então. Vamos lá? Bora lá. Bora lá. Olha, nós vamos conhecer agora o Bumbum Bumbum, que é maravilhoso. Maravilhoso e tem a idade correta da criança ali. Então, o pai que traz a criança. Isso. Pode usufruir. Eles ainda tiram aquele clique, né? Pode tirar, assim, um metro. Olha lá. Vai ter um metro e sessenta e no máximo 80 quilos. Isso, isso mesmo. Corretamente. Aqui nós vamos subir. Vamos conhecer a outra parte do lado do parque aquático. E vocês conseguiram apreciar um pouquinho do que é esse complexo aquático do Guararema Aquatermas, do hotel Fazenda Pintado na Brasa. E agora é hora do quê? Vamos almoçar. Hora de almoçar. Convidando para o almoço Pintado na Brasa. Bora lá, então. Bora lá. E uma das especialidades do hotel? É o quê, gente? O Pintado na Brasa. Tudo bem, Anny? Tudo bom? Tá com uma cara maravilhosa. Ai, esse é maravilhoso. Que acompanha arroz, agrega batata frita e um molho tártaro que é sensacional. O restaurante também oferece uma experiência gastronômica única. O lugar perfeito para você almoçar em meio à natureza. E você escolhe alacate ou buffet à vontade. Ideal para aproveitar o dia com toda a família. E aqui no hotel tem a pesca esportiva. Como é esse esporte? É um esporte maravilhoso. É sensacional. Sem explicação. Só quem pesca sabe a honra que é participar desse esporte. E aqui no hotel é a oitava vez que você vem. Sim. E por que a escolha desse lugar? Aqui, além de ter o pesqueiro, ainda tem as piscinas. Então, assim, eu consigo mudar, ficar no pesqueiro e minha filha e minha esposa ficar nas piscinas. Então dá para a gente unir as duas partes. Então você super recomenda vir pescar aqui, né? Sim, sim, 100%. Amei a brincadeira. Vou pescar mais vezes. Aproveite os pacotes de férias de julho e Réveillon. E eu estou diante de um verdadeiro tesouro em Guararema, a Igreja Nossa Senhora da Escada. A sua arquitetura é tipicamente barroca, com suas paredes construídas em taipa de pilão e pau-pique. O conjunto representa um padrão arquitetônico dos primeiros séculos de colonização do Brasil. Seus detalhes exuberantes nos transportam para um ambiente de paz e espiritualidade. Um lugar que merece ser visto e apreciado. E aqui na Igreja da Nossa Senhora da Escada, você encontra o ilustre São Longuinho. Quem nunca perdeu alguma coisa e pediu para ele? Além de tudo isso, você tem a caixa de oração, que você pode fazer pedidos para São Longuinho e para Nossa Senhora da Escada. Mas lembre-se, depois que você achar o que você tem que fazer, três pulinhos. E aqui nós temos também o antigo convento e a sala dos milagres. E no Mirante fica o Hangar 13, cervejaria e restaurante. Uma atração gastronômica e turística de Guararema, que não pode faltar no seu roteiro. E eu vou te mostrar por quê. Com uma decoração inspirada na aviação civil e militar, o lugar proporciona uma atmosfera fascinante para os apaixonados pelo mundo da aviação. Do alto do Mirante, os visitantes desfrutam de uma vista deslumbrante e de um pôr do sol magnífico. E o pessoal do Hangar 13 preparou de entrada burrata e taco de copa de lombo suíno, acompanhando barbecue, vinagrete e piques. Além da grande variedade de drinks. E depois das entradas, olha o que eles prepararam para eu me deliciar. Joelho de porco e filé a poabre. Bora lá? Hum, olha esse risoto de cogumelo. Perfeito. Vamos filé mignon agora? Uma explosão de sabores. E de sobremesa, o grangatou. Sorvete mergulhado no brownie de chocolate, cobertura de paçoca e castanha. Hangar 13. Uma experiência de tirar o fôlego nas alturas. E chegamos ao fim de mais um hashtag Cola na Tris. No Mirante de Guararema. É um presente para os olhos. É a chance que você tem de se conectar com essa exuberante paisagem. Eu vivi momentos mágicos, dividi as minhas experiências aqui nessa cidade que é deslumbrante. E se você não conhece Guararema ainda, ou tem algum amigo que não conheça Guararema, aproveite e compartilhe este episódio. O nosso canal do YouTube é arrobaColaNastrid. E a semana que vem tem mais histórias de Guararema para você. E a semana que vem tem mais histórias de Guararema.